Boa noite Petrópolis, boa noite você que está em casa, boa noite plateia, sejam bem-vindos a mais um programa no Close. E hoje o programa vai falar sobre um assunto que me incomoda muito, e eu acho que incomoda muitas pessoas também que estão em casa, que é a internet. Será que você curte e você compartilha realmente o que deve ser compartilhado e curtido? Muitas pessoas fazem vídeos caseiros que são de péssima qualidade, jogam na internet e são um sucesso mundial, com milhões de acessos, e as pessoas que realmente investem no clipe ou numa história na internet não conseguem nem tantos acessos assim como deveriam merecer pelo trabalho feito. E olha, ela fez um clipe que bombou na internet, com poucos dias foi recorde de público, mais de sete pessoas assistiram o vídeo. Brincadeira, é sacanagem, é brincadeira, porque ela é uma diva no Rio de Janeiro, uma drag queen, na verdade, para você que em casa não sabe identificar o que é uma drag, como é a top drag, ela é a top drag, aquela maluca que bate o cabelo, sabe? Que você vê na Eliana, que fica batendo o cabelo, é esse estilo. E ela fez um clipe que bombou na internet. Vamos aplaudir com muito carinho, pela primeira vez no palco do Nuclose, o talento de Micaela! 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 Viva! I said I need some more I said I need some more Hey, hey, hey Tonight 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 I love That's what I'm saying I love That's what I'm saying I love That's what I'm saying Tonight Tonight That's what I'm saying Tonight The rhythm and the music Makes me feel this way Brings all my true feelings That's what I gotta say I can't stand no more waiting I'm burning up inside I know that you're out there I need someone tonight I need you Somebody Tonight Tonight I said I need tomorrow Tonight 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 I love That's what I'm saying 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 I love E a música faz-me sentir assim, oh, yeah Eu disse que eu preciso de uma hora Eu disse que eu preciso de uma hora Eu disse que eu preciso de uma hora Tonight, tonight, tonight Hey, make me feel this way tonight Micaela, aqui no programa No Close Bom, antes de ela falar qualquer coisa Ela tem que respirar Porque eu sei que é complicado, né, gente Bater cabelo assim Eu já fazia isso há muito tempo atrás Mas eu não consegui de um torcicolo Parei depois disso Mas vamos acompanhar agora o que foi o clipe da Micaela Roda aí Música 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 Porque tudo passa, mas isso daqui a gente guarda pra sempre E o seu clipe, você fez um clipe pro desafio que você participou Você ganhou esse clipe E em seguida você gostou tanto do clipe que fez um novo Por que você quis fazer um novo clipe? Olha, eu falo pra todo mundo que isso foi culpa e vício Culpa da Samara e do Rafael Que organizaram, produziram tudo do primeiro clipe Que eu não esperava que ia ficar tão bom Que tantas pessoas iam gostar E o público sempre pede Sempre espera mais e mais e mais Eu acho que todo mundo que é artista A gente sempre quer dar mais e mais E eu sempre fui funcionário por videoclipe E a gente vê que dá pra se fazer A Samara e o Rafael se fizeram de uma maneira que se torna fácil pra gente E acessível E eu acabei fazendo porque eu me apaixonei Eu adoro música, adoro videoclipe E eu acabei fazendo pra muitas... Algumas pessoas criticaram Ai, você é louco, investi em um videoclipe Você podia estar investindo em figurino Em outras coisas E pra paquetar Entendeu? Mas era uma realização pra mim Você não acha que talvez você investindo num videoclipe Isso pode melhorar a sua carreira, trazer mais shows É por aí que a gente também tem que olhar, né? É um investimento na carreira, independente Isso daí involuntariamente acabou acontecendo Assim que o clipe foi pronto Eu conversei com os donos das casas noturnas aqui no Rio A Papagia foi uma das primeiras a aceitar a proposta De fazer o lançamento do videoclipe na boate E por aí foi Eu sempre trabalhei viajando Mas sempre acaba sendo um motivo a mais pra gente poder estar viajando É um trabalho, é uma novidade É uma música, tipo cantoras, a Misha B Eu não conhecia, assim, como muitas pessoas não conheceram E outras pessoas postam Eu vejo, postam no Facebook Ai, ouvindo Misha B, lembrando da Micaela, RJ É legal, porque você leva um pouquinho do meu trabalho E acaba mostrando outras culturas pra outras pessoas E o legal também é assim A gente percebendo, né? Porque o Rafael fez o clipe Mas a gente, pegando o clipe talvez original da cantora Que é o seu caso Não tem nada a ver com o clipe que você fez E às vezes até melhor do que a própria cantora, né? É, isso aí acontece muito, né? Como você falou De algumas pessoas serem mais valorizadas Outro menos na internet Que hoje em dia, até falo que se Eu tivesse levado um tombo na escada Na hora do clipe Até seria mais visualizado do que Com certeza Do que a gente tá ali fazendo um trabalho sério Que a gente começou a gravar Eu saí da minha casa 11 horas E cheguei na minha casa 4 horas da manhã 11 horas da manhã É, 11 horas da manhã E cheguei às 4 horas da manhã Pra gravar um clipe Em casa Pra gente estar podendo gravar Um clipe fora Que foram mais de 30 figurantes Os meninos É, figurantes? Figurantes, sim Ai, eu fico meio tonta Os meninos Teve gente que veio até de Juiz de Fora Mandando mensagem Picha, me espera pra gravar Que eu tô A gente botou no Facebook Muita coisa que a gente acaba postando Tipo Algumas pessoas não acreditam Mas tipo a Samara Rios Posta Estão na Papagê De mil pessoas É fato de ter um fã Que vai estar ali na Papagê Só pra ver a Samara É mais ou menos isso, gente É um fã mesmo É muita popularidade Muitas pessoas que querem me ver E acaba vindo A bosta fica lotada Tem tanto espaço No domingo Brincadeira Bom, a gente vai pra um break rapidinho Porque o papo tá gostoso E no próximo Logo depois de a gente voltar do comercial Vamos conhecer a página das drags em depressão É uma página que foi criada na internet Tá dando muito buchicho aqui no Rio de Janeiro Tem drag que não gosta Tem drag que acha péssimo Tem gente que gosta Vamos saber do criador da página O que que ele Nessa reação O que que ele faz nesse caso Se a pessoa não gostar Num caso, né Não gostou da foto Não gostou da brincadeira Como que ele trata nesse momento A gente já volta De quarta a domingo Você tem diversão garantida em Madureira É a Boate Papagê Com o show de Suzy Brasil Samara Rios Carina Carão Desirê E Lorde Talent Na música ao vivo Aline Ramos Biano Rafa Várias atrações Não percam Boate Papagê Realize suas fantasias No Verbena Sexy Shop Você irá encontrar Tudo o que precisa Para apimentar o seu relacionamento Com total de inscrição E segurança Acesse o site www.verbenasexyshop.com.br E estamos de volta Com o programa No Close Aqui pela TVC de Petrópolis E agora sim vamos saber O que está rolando Por trás dos bastidores Na internet Ele lançou uma página Drag Queen Da depressão E começou a pegar Foto das drags E fazer frases E brincadeiras Em cima dessas fotos Algumas drags Não gostaram da brincadeira Outras acham na boa Júnior, boa noite Seja bem-vindo ao programa Fala os aplausos da galera Tudo bem, Júnior? Boa noite, Samara Valeu aí pelo convite Diga pra mim Que história é essa? De onde veio a ideia De fazer uma página Para sacanear e brincar com as drags? Então Eu vi que na internet Tinha muita página Falando disso Mas de artistas De lá de fora Beyoncé, Shakira Britney Aí eu vi que Muitas drags fazem covers E tudo mais E que elas não tinham tanto Esse lado do humor Aí eu falei Vou tentar criar Alguma coisa parecida Aí no primeiro dia Peguei uma página antiga Que era até Uma fanpage De uma drag Que só tinha Sete curtidas Aí eu falei assim Vou tentar Botar isso mais pra frente Melhorar Aí criei O drag queen da depressão Fiz a foto Do lado da capa E tudo mais Aí comecei a divulgar Curte aí Dá uma bola aí Curte aí Uma hora depois Eu tinha 45 curtidas Eu falei Que legal O negócio vai pra frente E aí você não tinha postado Nenhuma foto Sacaneando ninguém Ou já tinha postado Não, tinha postado Uma foto da Erika E qual era O que que estava escrito Era uma foto Dela ganhando Miss Ela chorando Com o buquê Na mão Assim a coroa E ela chorando A cara horrível Por sinal Dizendo que A boate era boa Mas não tinha Dark Room E ela chateada Coitada De Miss Queimando a Erika Ai meu Deus E aí Como foi Aí postei a foto da Erika Caiu lá na rede Saí Quando voltei A foto da Erika Já tinha 138 curtidas 43 compartilhamentos A página já estava Com 200 e poucas curtidas E assim foi Foi crescendo E assim E se por acaso Você posta uma foto De uma determinada drag E ela não gosta disso Ela vai a você e fala Ou você acha que não A galera está deixando acontecer Para processar você no futuro Processa Ainda não ganhei nenhum não Ainda Ainda não Mas uma já veio Falar comigo Que não gostou da foto Que eu postei Que ela estava muito feia Não sei o que Tudo mais Falei não Beleza Aí para eu dar aquela desviada Eu pego uma foto dela bonita Dou aquela elogiada na foto Ela já gosta Já compartilha a página E tudo mais Mas normalmente Eu peço autorização antes Falo posso usar sua foto Para isso Para aquilo E você mostra para ela Qual é a frase utilizada Ou não Você pede só Eu mando a foto já pronta Com a frase que eu vou utilizar Mando, pergunto E elas autorizam Eu posto Ótimo Bom, e a internet Não para por aqui Muitas pessoas também Estão investindo no Rio de Janeiro Ela ultimamente Tem poucos dias Lançou um teaser Um pedacinho Do que vai rolar No novo clipe Que ela fez Uma cópia Muito bem feita Da Lady Gaga Para os aplausos De vocês Aqui no palco do programa Vicky Diamond Seja bem-vindo Fique à vontade Vicky Boa noite Tudo bem? Por favor Pode passar o microfone Muito obrigada Boa noite Boa noite Samara Tudo bem? Galera Vicky, diga para mim Você também fez um clipe Pelo Desafio Que foi o maior sucesso Na internet E agora lançando um clipe Fazendo a cover da Lady Gaga Da onde veio essa inspiração? Por que você pensou nisso? É, na verdade Tudo começou Como a Michele tinha comentado com você É O desafio A passionista A maluquice de montar Aquilo tudo Oito horas da manhã A gente tendo que trabalhar no dia Chegar em casa cinco e pouca da manhã Para estar sete horas Se maquiando de novo E com a cara e com a coragem Levando o coió Mas foi maravilhoso E tipo Foi através de você Que eu tive esse gosto De pegar isso mesmo Vão botar a cara a tapa E o teaser da aplauso Da Lady Gaga Foi numa brincadeira Assim Um amigo meu Pô, faz, faz Aí eu Ai, não Cara de palhaço Por favor Aí acabou acontecendo Então é o maior sucesso Né, Otis Tá É Tanto o pessoal Que curte ela mesma A cantora Que curte o meu trabalho E até as críticas também Que eu vou lá Ai, meu amor Então tá Bem É normal A crítica sendo construtiva É sempre bem-vinda Vamos ver um pedacinho Do que é o teaser Da Vick na internet Vamos lá I've overheard your theory Nostalgia is for geeks I guess, sir, if you say so Some of us just like to read One second I'm a kunstman Suddenly the kunst is me Pop culture was in art now Arts and pop culture in me I live for the applause, applause, applause I live for the applause, applause Live for the applause, applause Live for the way that you cheer and scream for me The applause, applause, applause E você que está em casa Você pode acompanhar e ver o clipe inteiro Porque com certeza já vai estar disponível pra você Na nossa fanpage, né Facebook.com.br No Close Aí você pode estar conferindo totalmente O clipe lá inteirinho da Vick Diamond Mas antes de a gente dar um intervalo Eu quero entregar esse prêmio Vick Você ganhou aqui também no No Close Com o melhor drag queen em 2012 Pelo nosso júri Parabéns E que você continue fazendo esse trabalho maravilhoso Que você sempre faz Vamos aplaudir Vick o melhor drag queen Obrigado Vick Parabéns pelo prêmio Tá bom? Bom, a gente vai rapidinho No intervalo E na volta Ele vai estar aqui falando O que foi o bafão no SBT A mãe dele subiu no palco E arrasou com os jurados E isso tá babado Mais de 200 mil acessos na internet Vocês vão conferir Ele vai estar aqui daqui a pouquinho Felipe Beraldi No nosso palco Vamos aplaudir e despedir Dessas delícias que estão com a gente Vick Diamond Obrigado pela sua presença Parabéns pela página Na continuidade assim Micaela arrasando como sempre A gente já volta Fica aí De quarta a domingo Você tem diversão garantida em Madureira É a Boate Papagê Com o show de Sousa Brasil Samara Rios Karina Carão Desirê E Lorde Talent Na música ao vivo Aline Ramos Biano Rafa Várias atrações Não percam Boate Papagê Realize suas fantasias No Verbena Sexy Shop Você irá encontrar Tudo o que precisa Para apimentar o seu relacionamento Com total de inscrição E segurança Acesse o site www.verbenasexyshop.com.br E estamos de volta com o programa No Close Aqui pela TVC Canal 16 de Petrópolis Também pelo Brasil inteiro Pelo nosso site www.tvc.com Não www.tvc16.com É isso aí Você também pode ficar ligadinho aqui no nosso programa E ele está aqui Felipe Beraus Para os aplausos da plateia Obrigada Felipe Seja bem-vindo ao No Close Obrigado Boa noite Boa noite Diga para mim Foi um bafão que aconteceu na internet Você participou do programa Astros Do SBT Não foi isso? Exato E como que foi a experiência Rapidinho Antes de mostrar aqui o que rolou Como foi a experiência de estar no programa? Péssima Péssima Por que péssima? Porque eu fui com a melhor das intenções Chegou lá, foi tudo ao contrário do que eu esperava E depois, além de ter passado por tudo que passei por lá Ainda teve outra parte da história Que foi com as pessoas, com o público Entendi Então vamos conferir agora O que rolou lá no Astros Lá no SBT Vamos lá Lá no SBT Lá no SBT Música Lá no SBT A regra é clara, buzinou, parou. Por que, Arnaldo? Não preciso nem falar, né? Pelo amor de Deus. Eu não preciso justificar a buzina aqui. Com que direito o senhor chama meu filho de esquisito e de anormal? Ele é esquisito e anormal, por quê? Tá falando com quem, querida? Desculpa, qual de nós? Abençoado aqui. Abençoado é você, Arnaldo. Abençoado e imprestável aí. Está gravado, você não pode negar. Buzinou, parou. Por que, Arnaldo? Não preciso nem falar, né? Pelo amor de Deus. Eu não preciso justificar a buzina aqui. Nem isso eu vou fazer. Não tô entendendo o que tá acontecendo aqui. Peraí, o que aconteceu? Sério, mãe de quem? Desculpa. Mãe do Felipe Beraldi, você permitiu que isso acontecesse? Eu permiti o quê? Chamar-se ele de esquisito e anormal. Imagina, o menino foi um sucesso. Ele chamou. É eu? Ele tá gravado. Tá gravado. Aonde, minha amiga? Chamou sim. Aonde? Chamou. Tem testemunha. Chamou. Rica, o que tá acontecendo aqui? Chamou sim. Peraí, vamos ver, vamos ver. Chamou, chamou. Põe, cadê o vídeo? Cadê? Deus tá vendo os votos das pessoas aqui. Então chama ele aqui, chama ele aqui. Ele não vai vir aqui porque ele já foi humilhado demais. Chega! Não, ele tem direito a voltar aqui. Não grita. Ninguém está gritando com a senhora, a senhora fica aí tranquila. O seu filho se inscreveu no programa. Escreveu. Pra receber críticas. Críticas. Não se chamando de anormal ou esquisito. Felipe, a gente sabe que televisão tem a coisa do corte da edição. Você tava lá presente, você viu o que realmente aconteceu. Foi verdade isso que a sua mãe presenciou, que ele falou isso? Foi editado? Não foi? Porque quando eu vi o vídeo, eu fiquei assustado. Uma televisão, aconteceu isso, né? A sua mãe invadiu pra te defender como mãe. Totalmente, com toda razão, ela fez isso. E o que realmente aconteceu que a gente não tava lá, a gente vê uma coisa editada na televisão. E aí? Realmente aconteceu. Eles editaram tudo. Foi tudo meio que programado, armado por eles. Foi tudo uma doideira. Até a questão dele falar ali no seguinte, Ah, chama ele lá pra ele provar. Eu tava numa outra sala. Tudo aconteceu assim. Eu vi eles me humilharam, falaram um bocado de coisa pra mim que não passou ali. Aí eu saí chorando. Desesperada. Só chorava. Só chorava como se alguém tivesse morrido da família. Aí minha mãe vendo aquela cena. Claro, como toda mãe. Além de ter visto nos bastidores, ela lá atrás viu o que aconteceu. Depois me vê chorando daquela forma. Aí foi. E ela entrou fazendo aquilo. Fora isso, que minha mãe foi fazer o barraco, eles ainda queriam aumentar. Que eu fui chorar em outra sala. Aí eles mandaram alguém da produção ir lá me buscar. Eu chorando, o cara falou, Ah, vamos lá, empurra ela, fala pra ela parar, faz alguma cena. Eu falei assim, não vou. Porque na hora que eles falaram o que queriam, vocês não mandaram parar. Agora que minha mãe tá falando que ela quer, você quer mandar parar. E várias outras coisas. Tudo montado, na verdade. Tudo montado. Você foi lá com uma boa intenção de mostrar o seu trabalho. E aconteceu tudo isso. Eu já comecei achando estranho, não gostando, pela questão do combinado. O combinado pelo e-mail foi uma música, foi uma coisa. Chegou lá na hora do ensaio. Eles mudaram tudo, botaram outra música. Eu falei que não queria fazer. A menina falou, ah, você já assinou o contrato. Agora o que o diretor manda. Então você tem que fazer. Aí eu já tava lá em São Paulo. Ainda bem que eu não assinei o contrato com o meu diretor. E eu faço o que eu quiser nesse programa. Brincadeira. Bom, vamos deixar isso pra trás. A gente só queria mostrar isso porque eu, como trabalho com televisão, a gente sabe disso. A gente sabe o que pode ser editado. E aí, quando eu olhei aquilo, eu achei muito absurdo acontecer isso com você. Como eu já te conheci há um tempinho aqui nas noites. E você é uma pessoa tão legal e acontecer isso com você. Então eu gostaria que você provasse pra gente que realmente você é bom no que você faz. A gente tá aqui no espaço no close. É pra pessoas boas cantarem e mostrar o seu trabalho. Vamos esquecer isso pra trás. Só queria realmente clarear isso. E que você consiga fazer um ótimo trabalho na sua carreira. Tá bom? Com vocês agora no palco. Felipe Beraldi! Prepara! E agora é a hora do show das poderosas. O pés que se rebolam, apontam as fogosas. Os sorras que incomodam, as pistas invejosas. E ficam de cara quando toca. Prepara! Se não tá mais à vontade, sai por onde entrei. Quando eu começo a dançar, eu te enlouqueço, eu sei. O pés que é pesado, a gente tem poder. Ameaça coisas do tipo você. Vai! Solta o som que é pra me ver dançando. Até você vai ficar babando. Para o baile pra me ver dançando. Chama a atenção à toa, mas a linha fica louca. Solta o som que é pra me ver dançando. Até você vai ficar babando. Para o baile pra me ver dançando. Chama a atenção à toa, mas a linha fica louca. Fica louca. Fica louca. Prepara!